Ah, mandar um beijinho para a Rejane linda, maravilhosa, ainda bem que a gente tem ela para ajudar a gente. Rejane, bom dia meu amor, obrigada para você, a Rejane trabalha aqui com a gente lá em cima no nosso Master e ela aí também ajudando aqui na produção do nosso revista Meio Norte, porque Brígida está, agora faz parte do elenco do programa, na verdade ela está voltando. Engraçado, não é, Brígida? O revista está voltando todo mundo, o Ítalo está no ponto? Será que ele está no ponto ou ele saiu do ponto? Porque eu não estou ouvindo o Ítalo de um aqui não. Não estou ouvindo o Ítalo não, Ítalo você está aí? Não estou conseguindo ouvir o Ítalo, mas daqui a pouco a gente ouve ele, mas olha que interessante, a gente falar sobre essas questões de acompanhar, falar sobre a questão sensorial, inclusive eu quero indicar uma série para vocês que eu estou assistindo, Uma Advogada Extraordinária, você já assistiu, Camila? Ainda não. Fala a história de uma advogada, a primeira advogada com autismo, eu achei muito interessante esse filme e é interessante como aqui nesse quadro, às terças-feiras, a gente tem falado muito sobre vários estímulos, inclusive o sensorial. Exatamente, então hoje, essa escolha dos estímulos sensoriais, como eles são importantes, porque a estimulação sensorial, ela vem antes da estimulação motora, então como eu quero que a criança responda com uma boa coordenação motora, fina ou grossa, com um bom equilíbrio, se a gente não fez a base, se não fez a estimulação sensorial. Sim, e isso é importante da gente estar debatendo e da gente estar conversando com quem está em casa do outro lado da telinha, porque essa estimulação sensorial, ela é importante para todas as crianças, pois é através dos sentidos que elas conhecem o mundo e adquirem aí várias competências, né, Camila? Isso, então é através dos sentidos, né, quais? O tato, a audição, a visão, o olfato, o paladar e também a própria recepção e o sistema vestibular, por que não falar deles? Por que não também falar deles? Então, é através de todas essas entradas sensoriais que a criança vai adquirindo as informações do mundo e a partir daí ela vai se posicionando, ela vai tentando buscar um brinquedo, né, então com que idade, Camila, que eu tenho que estimular desde o nascimento, aquele bebezinho, que eu vou estar pegando no pezinho dele, vou estar passando uma fralda, que eu vou estar passando a mão, que eu vou estar dando as batidinhas na planta do pé, vou estar estimulando aquele meu bebê a perceber o meio que está em sua volta. Por isso que é importante essa estimulação sensorial ali já na primeira infância, no nascer do bebê, já começa essa estimulação. Isso, né, é muito importante. Quando a gente lembra do bebê, a gente lembra das fases de desenvolvimento, né? Ele tá lá de barriguinha pra cima, depois ele aprende a rolar, depois ele aprende a ficar de quatro, depois ele vai pro engatinhar, depois do engatinhar ele vai ficar na posição de urso, até que ele vai ficar em pé, né? E a partir do ficar em pé, ele vai conseguir dar os primeiros passos. Aí vem nesse bebezinho, se eu for lá pra um bebezinho de sete meses, oito meses, que tá começando a engatinhar e não tem essa capacidade, não tem essa habilidade, não é colocado pra ficar no chão. Então, a mãozinha dele, ó, não vai sentir o chão. O joelho não vai sentir a pressão do chão, o pezinho, os dedinhos também não. Tá percebendo que quando a gente caminha, Carla, a gente bota o dedinho, o joelho ele tem que flexionar pra ir pra frente. Então, é nesse primeiro estímulo, nesse primeiro toque no solo que a criança vai adquirindo as habilidades pro caminhar no futuro. E se ela não tem essa capacidade, se ela não tem essa experiência sensorial, ela não vai conseguir caminhar com facilidade. Não vai. E aí, Camila, é muito interessante a gente tá falando sobre isso, porque existem alguns pais e mães que quando tem aí o seu filho, principalmente o primeiro filho, né, tem aquele medo tão grande de deixar a criança tocar na areia, ter esses primeiros estímulos, né, que fica protegendo a criança ali de tudo. Isso. E acha que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo. Gente, a experimentação sensorial é fundamental, né, então requer uma atenção dos pais até os 12, até os 2 anos é fundamental que o pai esteja ao lado, é fundamental. Ele não vai brincar com pedras sozinhos, a gente tem perigo de quê? De engasgos. Mas ele precisa tocar, precisa perceber texturas, precisa perceber as formas. Então, ele vai tocar esses brinquedos e vai percebendo que ele tem uma forma, tem uma estrutura. E a partir disso, né, o córtex vai assimilando aquela forma daquele produto, daquela fruta, daquele brinquedo. É a partir disso que ele vai conhecendo o que está em volta dele. O que está em volta. Inclusive, a gente tá vendo aí algumas imagens, né, de crianças brincando. E aqui a Camilinha trouxe pra gente vários brinquedos que vão dar esse chumbo. E brinquedos livres, né, Camila? Isso. Aqui, Carla, eu trouxe pra lembrar que a gente pode estar fazendo em casa, por exemplo, criancinhas até 2 anos. A gente não vai dar tinta, às vezes uma tinta mais tóxica. E podemos fazer uma tinta com trigo, pra que elas brinquem, pra que elas tenham essa estimulação sensorial. O que é que nós podemos brincar também? Crianças, bebezinhos. Interessante a gente dar pra ele brinquedos que têm peso. Pra que com esse peso ele ative o sistema proprioceptivo e perceba o brinquedo que está à sua mão. Que tem texturas diferentes. Então, o bebezinho vai estar segurando isso aqui, ó. E vai estar levando a boca, né, ele vai estar tocando a mão, vai estar levando a face. E isso tudo é uma estimulação sensorial. Isso de bebezinhos, né? Ou seja, o brinquedo certo pra idade certa. Exatamente. Aí, se a gente pega isso aqui, a gente já vai ter o quê? Uma criança maior, ela já vai brincar o quê? De puxar, trabalhar força, trabalhar também ansiedade. Isso aqui pro adulto é ótimo. Ai, eu já tô querendo. Eu vi você pegando aí, Camila. E eu já fiquei aqui, ai, eu quero pegar nesse brinquedo. Por favor. Olha isso aqui, gente, que gostoso. Não é gostoso? Então, assim, ele vai trazer também essa estimulação sensorial. E olha que interessante, Carla, que eu trouxe esse pra mostrar. Uma estimulação visual. Olha só. A gente tem aqui esse pião, né? E vamos colocar plaquetas diferentes sobre ele. Então, o que é que a gente vai fazer? Cores, a mistura das cores, né? Então, à medida que eu vou rodando, assim, meu pião... Que pião diferente. Diferente. Na minha infância, era aquele pião. Eu brincava muito de pião, gente. Esse aqui, na gente puder. Lembra que a gente botava isso no ventilador? Sim, no ventilador. Tente até um... A gente fazia isso, uma corda. É, uma corda. Eu botava pra rodar, pra poder ver as cores que misturavam. Então, isso é importante também. É uma estimulação visual que está sendo trabalhada. Sim. Aí, a gente tem aqui, por exemplo, a... Aqui, é um kit de brincar livre. Livre. Porque a gente sempre estimula na brincar, né? Aquele sentar ao chão. Sim. Então, com que idade, Camila? Em todas as idades. Senta no chão. É um bebê. Ele está com seis meses. Senta no colo da mãe, no colo do pai, no colo do cuidador. Vai apresentando pra ele cada uma dessas estruturas. Ao passar do tempo, essa criança vai querendo fazer a comidinha, vai querer fazer a poção mágica e vai estar brincando em casa, no chão. Então, de que que compõe esse brincar livre? Balde, peneira, bolinhas em gel. Gente, essas bolinhas em gel são tão gostosas. Com uma textura diferente. Colher, pra quê? Pra que ele solte a imaginação e ele comece a criar através de texturas diferentes. Né, Carla? Essas bolinhas aqui. Ah, elas são muito gostosas. Elas são muito gostosas, ó. É muito bom. Ai, gente, dá vontade de ficar o tempo todo dia aqui. Tá vendo como estimular o sensorial traz relaxamento? Gente, isso aqui é tão bom. A gente tá tão automático, Carla, que quando a gente para pra perceber algo que tá tocando nossas mãos, né, que tá passando nesses órgãos sensoriais, a gente para. Percebe o hoje, percebe o momento, né? A gente sempre tem bonito, né? Mas é gostoso, gente. Você tem que ter um momento de relaxamento da Carla. Ai, gente, mas é bom. É gostoso. Brígida, eu vou te dar pra você pegar nessas bolinhas aqui e você vai dizer se você não vai relaxar. E você já viu o tamanho das unhas da Brígida? Eu digo pra ela que eu não sei como é que ela consegue. Eu já vi. Você já viu, né? Como é que ela consegue. Eu digo como... Isso é sensorial, viu? Pega aí. Não é gostoso? Tá vendo? Imagina a Brígida com as unhas grandes. Não, mostra aí. Vamos mostrar. Vem pra cá pro Cleiton mostrar você com suas unhas. Vem, Brígida. Ó as unhas de Brígida. Imagina que algumas coisas ela não consegue tocar e com a bolinha... Vai lá, toca na bolinha, Brígida. Isso. Olha só. Gente, isso é muito bom. Isso a gente tá ativando muitas áreas corticais, né? Trabalhando a atenção, concentração. Isso a Brígida vai levar pro lado do computador, hein? Ela tá ali já, ó. Agora ela ficou com a mãozinha na bolinha. Gente, porque ela é tão gostosa de você pegar. Ela estimula mesmo, né? A estimulação sensorial, Carla, ela é muito importante em várias idades. Então, assim, o que a gente pode estar estimulando nossas crianças através dessas entradas sensoriais são importantes. E quando a gente fala do sistema vestibular, que foi esse que eu toquei no início, como eu vou estimular, Camila? Vamos brincar de balanço, né? Brincar com balanço com o seu filho. Brincar de roda com o seu filho. De tinta. Brincar de várias... Olha, pintou. Então, assim, eu vou estar estimulando as entradas vestibulares. Então, tudo que eu possa estar estimulando de entradas, de informações do mundo, é o que ele vai estar se formando, o adulto, no futuro. Olha, gente, é tão gostoso, ó. E, ó, observa a textura. Muitos bebês, eles gostam dessa esponjinha. Então, eles pegam, quando ela fica cheia de tinta, né? Aí eles vão pegar, eles vão apertar. Perceber que apertando, gerando a pressão, a tinta cai. Aí eles vão de novo testar. Então, isso faz com que eles tenham a curiosidade e o reconhecimento, né? Do que ele está realizando, ação e reação. Muito bom, Camila. Inclusive, você trouxe alguns outros brinquedos de estilos que estão aqui atrás de mim, ó. Isso, de pintura. Pintura em quê? Pintura na madeira. Pintura nas placas de MDF. Pintura no papel. No papel. Imaginação solta, que é que aquele bebê já vai estar misturando as cores, percebendo que cores ele pode trazer, né? O azul, o amarelo. E outra coisa, depois dizer, mamãe, olha o que eu fiz. Isso. É mostrar aquilo que ela própria fez, que a criança fez. Isso. Eu sempre digo para as mães, guardem essas gravuras, guardem essas telas. Tem que guardar mesmo. Outra coisa, transforme num quadro e bote no quarto. E pode eternizar, porque hoje você eterniza todas essas coisas da vida, né? Que a infância... Aliás, a vida passa muito rápido, né? E são nesses pequenos momentos ali, a criança, isso que ela faz, que vai ficar eternizado. E a gente fala assim, ah, meu filho nasceu ontem, quando menos espera seu filho já é um adulto. Meu nasceu ontem, já tem 30. Minha filha, essa semana, a gente vai completar 25. Então, assim, no instante que esses meninos crescem, eu vejo que eu ando pela TV, o Cleito diz assim, meu Deus, a Luísa era uma criança, um tempo desse, o Júnior também, era tudo meninote, pequenininhos aqui, rodavam nessa TV comigo, para cima e para baixo. E hoje é tudo aí, ó. Rapaz e moça, passa rápido, gente. Então, tem que aproveitar, né, Carla? Aproveitar a infância, os pais, os cuidadores, aproveitar a infância. Você, Camila, tem três filhos, né? E é um escadinho, né? É uma de sete, um de seis e uma de quatro. E você brinca muito com essas crianças. Brinco. Brinco muito. E tem que criar muitas coisas, né? Porque, realmente, com a criança, você tem sempre que inovar. Criar atividade sempre tem que estar presente. Então, simples brinquedos, como, por exemplo, o papel crepom. Eu trouxe esse para a gente lembrar um pouquinho. Se a gente botar o papel crepom na água, o que a gente vai criar? Uma água colorida, né? E que você pode pintar um gesso, você pode pintar uma tela e pintar um papel. Então, são desses pequenos momentos. E, olha, além disso, ele tem uma textura super diferente, que a criança, ela não está acostumada muito a brincar. Então, por que não aproveitar pequenos momentos para trazer esses momentos de relaxamento e brincadeira entre famílias? Isso é muito bom. Pensa nisso, tá? Comecem a mudar a percepção de vocês, porque o que a gente tem recebido de mensagens de telespectadoras aqui, que falaram. Poxa, Carla, depois que a gente começou a assistir esse quadro, que você vem com tantas dicas com a Camila, as terças-feiras, eu comecei a mudar a minha percepção em casa, com os meus filhos, com as crianças. E é exatamente isso. E a Criar, ela tem esse diferencial, que é uma loja da Adapta Fácil, que você encontra todos esses brinquedos para todas as idades, inclusive para os adultos, para os idosos. E você tem uma equipe para te proporcionar esse momento dentro da loja, onde você vai saber o brinquedo ideal para a sua criança, na faixa etária. Por quê? Porque lá tem uma equipe, né, Camila, que dá toda essa assessoria. Isso, as meninas estão sempre dispostas a entender qual habilidade você quer desenvolver na sua criança, porque a gente sempre foca, não é pela idade que nós indicamos um brinquedo, e sim por qual habilidade você quer desenvolver. É mais atenção, é mais concentração, é conhecer mais as letras ou números. Então, dependendo da habilidade a ser desenvolvida, a gente oferece diferentes brinquedos. Aí a dica para vocês, olha, tem uma loja na unidade do Jockey, na Nossa Senhora de Fátima, e outra na Ilhotas, ali na Avenida Gino Cunha. Segue também a gente lá no nosso Instagram, que é arroba brincar ponto adapta fácil. Você está vendo aí um QR Code na tela, você já pode entrar em contato também diretamente. Ah, eu vou para aniversário. Eu, todos os aniversários que eu vou com o Arthur Neto, que o aniversário é convidado para o aniversário, eu vou lá na Brincar, porque é o melhor lugar que a gente tem para comprar presente lá, né, Camila? É uma coisa boa. É, porque realmente... E sempre que preferir, você pode solicitar o portfólio, escolher pelo Instagram, solicitar, fazer o pagamento online. Online. E pega na porta, as minhas deixam no carro para você. Está vendo, gente? É facilidade. Então, assim, vamos estimular os nossos pequenos e aproveitar também para estimular os amiguinhos, as amiguinhas. Isso. E presentear realmente com brinquedos educativos e criativos, que você só encontra lá na Brincar. Camila, obrigada. Até a próxima terça. Sempre um prazer, Carla. Um beijo. Bom ter você aqui com a gente. E esse foi o quadro Brincar e Aprender. E aí